A defasagem do preço da gasolina no Brasil é a maior nos últimos 14 meses. Eu vou mostrar para você que a diferença do preço que rola no mercado e o preço dos combustíveis no Brasil, e aí inclui gasolina, diesel, GLP, vou mostrar direitinho para você. Essa diferença aí vai fazer muito mal para a Petrobras. Rob, como é que você pode ter tanta certeza disso? Porque já aconteceu isso no passado, na época do governo Dilma, aconteceu a mesma coisa que nós estamos vendo o início agora. E sabe o que aconteceu com a Petrobras naquela época? E nem estou falando de questão de corrupção, estou falando de política de preço. A Petrobras se tornou, na época, a empresa mais endividada do mundo e estava a um fiozinho de ter uma tragédia muito maior. Então, o nosso bate-papo aqui hoje, eu vou mostrar para você que história é essa da defasagem, vou mostrar o quanto que é em questão de grana, por que isso está acontecendo, quais são os interesses do governo de fazer essa parada, enfim, tudo o que você precisa saber para entender direitinho essa situação. Começando com o preço do quê? Do petróleo. Da onde que vem a gasolina? Da onde que vem o diesel? Do petróleo, não é? E o petróleo é uma commodity negociada no mundo inteiro. Você não tem o petróleo da marca A, o petróleo da marca B. Petróleo é petróleo, cara. Então, você trata ele como uma commodity negociada no mercado internacional. Esse é o preço do barril de petróleo hoje, no momento que nós estamos conversando. Agora, volta um mês para trás, a gente está no finalzinho de julho, não está? Volta no finalzinho de junho. Quanto que era o preço do barril do petróleo? Está vendo aqui? 72 dólares na última semana de junho. Beleza. E aí ele foi subindo, foi subindo. Olha o mês de julho aqui. Veio subindo, veio subindo. Agora, a gente está em 85. E aqui está o primeiro pulo do gato, o nosso bate-papo de hoje. Está tendo uma defasagem, está descolando e está ficando cada vez maior esse descolamento do preço da gasolina que nós temos pelas políticas da Petrobras comparado a mundo afora. E quanto que é a defasagem da gasolina comercializada pela Petro acumula uma defasagem de 24%. É a maior diferença em 14 meses. Até vou colocar para você na tela aqui os dados da tabelinha deles que ilustra quanto que a Petrobras precisaria aumentar o preço. Você está vendo que a Petro precisaria elevar o preço da gasolina em 77 centavos. Está vendo aqui? Caso ela queira igualar com os preços praticados no mercado internacional. E o óleo diesel você teria que subir em 78 centavos por litro para ter essa equiparação. Então a gente tem uma defasagem de 24% na gasolina e de 21% no óleo diesel. Robin, mas por que eles têm tanta ânsia em controlar artificialmente, como você está explicando aí, o preço dos combustíveis? Meu caro, meu caro, meu caro. A arte de governar envolve uma série de balabarismos e uma série de coisas para enganar a população. Como, por exemplo, você artificialmente controlar o preço dos combustíveis para que eles não impactem no cálculo oficial da inflação brasileira. Só a gasolina, só ela, ela é responsável por 5% no total do cálculo do IPCA. Então isso seduz demais os governos a controlar o preço da gasolina, mesmo que artificialmente, mesmo que detonando a saúde financeira da Petrobras, para que isso não apareça aos olhos da população. E assim a população pensa, nossa, a inflação está indo muito bem. Então para você entender muito bem a situação, tem que puxar um pouquinho para trás e entender, pô, por que a Petrobras tem que se preocupar com os preços do mercado internacional? O Brasil não tem petróleo para caramba? O Brasil tem petróleo para caramba. Só que o Brasil não tem capacidade de refino. Você não tira o petróleo do fundo do mar e mete ali no tanque de combustível do seu carro, não é verdade? Não é assim que funciona. Você tem que refinar ele, transformando em gasolina, por exemplo. E o Brasil não tem essa capacidade de refino, o que é um erro crasso. É o erro impressionante de décadas e décadas que o Brasil tem e que ninguém resolve essa treta. Hoje, o parque de refino do Brasil é composto por 19 refinarias. Se elas tivessem operando 100% de capacidade no talo, ia conseguir refinar 2,4 milhões de barris por dia. Só que é insuficiente para processar os 3 milhões de óleo produzido diariamente no nosso Brasilzão. Então, o que nós fazemos? Nós jogamos esse petróleo para outros países fazerem esse trabalho de refino e nós compramos os derivados importados. As refinarias da Petro já estão na utilização máxima da sua capacidade instalada. Inclusive, é a maior utilização desde 2015. Então, você teria que investir muito mais na capacidade de refino para, enfim, o Brasil ser alto o suficiente, de fato, na questão do petróleo. Só que, cara, com toda essa onda SG e tal, não sei o que lá, eu não sei se isso vai sair do papel algum dia. Se, por exemplo, o Brasil não fosse tão dependente de importação dos derivados de petróleo, poderia-se evitar o custo do frete de você trazer esse negócio dos outros países para o Brasil, o custo do seguro, tem que pagar o seguro toda vez que você traz um naviozinho para o Brasil com a gasolina dentro. Então, tudo isso acaba sendo algo mal planejado, falta de competência e também nós temos interesses obscuros aí por trás, dentro do próprio Estado brasileiro, que nós sabemos muito bem quais são. Então, quando a gente pega o GLP, a gasolina, o diesel no Brasil, ele não é 100% feito dentro do território nacional. Para você ter uma ideia, agora, nesse ano de 2023, 25% do mercado de diesel brasileiro é importação, importação. A dependência externa para a gasolina é quase 13% e o GLP é de 18%. Então, você percebe que o mercado brasileiro, ele não é como diziam por aí, né? O Brasil é autossuficiente em petróleo. Não, o Brasil não é. Cara, você está gostando do nosso bate-papo até agora? Só se você está gostando, eu vou fazer um convite para você. Primeiro link aqui embaixo na descrição. A gente vai ter a Semana da Renda Passiva para você aprender tudo, não apenas sobre esses bate-papos de economia que nós temos aqui, mas também sobre investimentos, ações, fundos imobiliários, fiagros, fiinfras, tudo o que você precisa para ter uma carteira bem sólida, estruturada, para receber renda passiva e também construir o seu patrimônio no longo prazo. Se você curte esses bate-papos, saiba que será nesse mesmo estilo descontraído aqui, mas sem deixar de lado o conteúdo. Primeiro link aqui embaixo na descrição, clica, se inscreve e eu te vejo porque já vai começar na segunda semana de agosto os nossos bate-papos. E voltando aqui, tá Rob, mas se a Petrobras não quer fazer novos investimentos, bota outras empresas para fazer. Aí que está o outro problema que nós temos no Brasil. A Petrobras domina o mercado brasileiro, cara. Dá uma olhada aqui na tela. A Petro hoje tem 74% do mercado de gasolina brasileiro. Olha as outras aqui, está vendo? A empresa privada, a Selen, tem quase 7%, nós temos a Braskem. Olha aqui, não dá, cara, não dá. A Petro comanda geral. Olha o diesel, a mesma história. O diesel, 80% do mercado é da Petro. E a Petrobras abandonou o PPI agora, em maio de 2023, com a troca do governo e com a troca também do presidente da Petro. O fim da paridade de preços da Petro foi anunciado em maio deste ano. E se ela continuar com essa história de importar os derivados de petróleo sem reajustar os preços ao consumidor, com aquela defasagem que eu mostrei para você, justamente para não impactar na inflação e para a população ver que as coisas não estão tão sob controle assim, a Petro pode sim sair no prejuízo. Essa defasagem em relação à cotação internacional faz muito mal para ela e a prova disso é o que já aconteceu num passado não muito distante. Vamos voltar no tempo, na época do governo da Dilma. Petrobras, política de preços da era Dilma custou 100 bilhões de reais, mais do que toda Lava Jato. É isso mesmo que você escutou. Se você pegar tudo o que aconteceu na Lava Jato, tudo é menos do que o prejuízo que a Petro teve com a política de preços da era Dilma. Que política de preços era exatamente o que a gente está fazendo agora? Esquece o que acontece no mercado internacional, controla artificialmente o preço dos combustíveis no Brasil, só que alguém tem que pagar essa conta. E quem acaba pagando a conta? A Petro. E o que acabou acontecendo com a Petro naquela época? Olha as notícias de 2013. Dívida e geração de caixa da Petrobras preocupam o mercado. Bank of America aponta a Petrobras como a empresa mais endividada do mundo. A gente já viu o que aconteceu no passado, quando tomaram as mesmas decisões que estão sendo tomadas hoje e o final é extremamente trágico. Eu vou torcer para que isso não aconteça mais uma vez, porque se continuar nesse caminho você já sabe qual será o final dessa história.